Fala galera, beleza? Mais um GamePack que eu vou trazer novamente aqui ó, o Parfait! Vamos lá galera, mais um GamePack. Mas nem deu tempo pra dizer ainda, vocês viu? Bora lá então, vamos lá. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos ó. Pega essa nade aí, pega essa nade aí. Ah, tava na esquerda. Aqui ó. Pega o pico aqui ó. Nunca errei essa grana. Tem uma história ali ó. Na esquerda. Cadê? Vou lá lá. O que é isso? Rapaz, deu ruim e não deu tempo de correr. Rapaz, fiquei quieto para dar uma concentrada ali, gente do céu. Deu para dar uma vantagem ali para o time, não? Acho que deu, hein. Granada vai me pegar uma hora, eu tenho fé. Tenho fé nessa granada. Moda nos pega, tio. Falei que não ia dar nada. Hum, está ali em cima, cravado o cara, está cravado. Eu vou pegar esse Blood Ciba. Eu vou pegar ele, deixa ele, vou acertar o passo comigo. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eu vou pegar o carrinho, não. Tome, rapaz. Tome. Cadê? Vamos por aqui. Tome. ele morreu sobe some ai ali rapaz do céu pegou porque o jogo não quis porque o jogo não quis ai ué o 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